Tragédia. Duas crianças morrem em incêndio em canoas. A mãe tentou salvar os meninos e teve graves queimaduras. Na cintura, o dia inteiro. Justiça permite que guardas municipais de Gravataí andem armados fora do horário de trabalho. Amanhã, o dia inteiro. Feriado. Ao vivo, a gente mostra a movimentação na rodoviária de Porto Alegre e também nas saídas da capital. Páscoa. Com o preço dos ovos lá em cima, conheça opções diferentes de doces para dar de presente. Olá, boa noite. Eu sou Simone Santos e estes são alguns dos destaques do Rio Grande Record que já está no ar com as notícias do seu dia a dia. Tragédia em canoas na região metropolitana. Duas crianças, uma de um ano e a outra de três, morreram num incêndio hoje pela manhã. A mãe entrou na casa para tentar salvar os filhos e teve graves queimaduras. Em frente ao que restou da casa, o desespero de um pai. Paulo não queria acreditar no que tinha acontecido. Ali morava ele, a esposa e seis filhos. Depois do incêndio, nada sobrou. O fogo tomou conta, né? Acho que espalhou o gás daí. Pegou fogo em tudo. Ela era toda forrada com forrinho de PVC. Segundo testemunhas, na tentativa de salvar os filhos, a mãe das crianças entrou e saiu diversas vezes, mesmo com a casa sendo tomada pelas chamas. Mas os menores não conseguiram sair a tempo e acabaram morrendo. Paulo Henrique, de um ano, e Brian Marcelo, de três, não tiveram tempo de ser salvos. A mãe, Shirley Cristiane Pereira, de 31, foi levada a aprender e agradar toda a família. O Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê amanhã, 15 para as 8 da noite. Você acompanha mais um capítulo de Sansão e Dalila logo depois do horário político. Uma boa noite para você. Record, somos 100% Rio Grande. A gente se vê amanhã, 15 para as 8 da noite.